Fala pessoal, beleza? Hoje é dia de falar da campeã de 1966, Inglaterra que está no grupo B com o País de Galhas, Estados Unidos e Irã Onde se imagina que a Inglaterra não vai decepcionar e vai classificar para as oitavas de final Você acredita nisso? Deixa aí nos comentários e nesse vídeo vocês vão entender como defende, como ataca, como constrói E também vamos falar de bola parada na Inglaterra, que é um item muito forte, beleza? Tudo isso a partir de agora, depois da vinheta Como a Inglaterra se defende? Um dos pontos principais é defendendo em bloco baixo Para quem viu, eu ouviu isso, é uma equipe que defende no seu campo de defesa Não tem muita tendência para atacar o seu adversário, porém em alguns pontos eu vi que essa equipe acabou evoluindo Ou seja, tem uma forma muito boa também de pressionar Nesse lance, a gente vê o desenho defensivo, o único jogador que fica mais avançado é o Hercane E aí o que acaba acontecendo? Aqui nesse caso, era o Bukayo Saka que estava jogando de ala Então a tendência é que esse jogador fique mais aqui Ou seja, marcando mais o corredor Até um erro de marcação de certa forma Por ser um jogador que joga mais avançado Mas a tendência é que esse jogador vá para cá E aí sim, forme-se uma linha de três aqui dos meio-campos E o Declan Rice fica um pouco mais recuado Ou seja, para essa bola não entrar ali naquele setor Isso, a Inglaterra marcando já é um bloco médio, eu diria Agora a gente vai ver de novo, agora é um pouco mais avançado E aí o desenho tático é um pouco diferente O Hercane marcando a posse da bola E aí de novo, esse já era um jogo com o Bukayo Saka era titular na ala E aí ele é um pouco mais avançado Que corretamente seria o Jude Billigan O outro meio-campo, estando mais aqui formando aquela linha de três Que eu já citei aqui para vocês Com o Declan Rice de novo sendo o jogador mais recuado E aí o que acaba acontecendo? Cada um pega e pressiona no seu setor Como vocês vão perceber aqui nos destaques que eu coloquei O Billigan vai e pressiona o portador da bola Aí a bola vem aqui para a direita Quem pressiona é o Mason Malt E olha o Billigan recuando para sua posição Mason Malt também viu que não roubaria a posse da bola E para não deixar o meio-campo defasado Ele também recua de volta na sua posição de origem Para só um pouquinho para um recado Antes de você continuar a ver esse vídeo Não esquece, tem link na descrição para os nossos artigos E também Power Rankings sobre a Copa do Mundo Tudo muito completo, acessa lá Agora, esse é um cenário que a gente vai ver um pouco mais A Inglaterra se defendendo Pressionando a saída da bola do seu adversário Quando pega adversários que tem uma qualidade técnica Um pouco inferior Então a gente vai ver isso daqui Acontecendo nesse jogo contra a seleção da Albana Que tem menos qualidade Então os três atacantes já pressionando Todos dentro da área do adversário E aí eles trocam o passe E na hora que chega a bola aqui na esquerda Olha o ala da Inglaterra onde está já Totalmente pressionado E aqui nesse frame a gente já vê Seis jogadores em cima da bola E eles vão efetuar a pressão e roubar essa bola Que é sempre muito perigoso quando se rouba no ataque Como que a Inglaterra constrói? Pelo fato de jogar majoritariamente com três zagueiros A tendência é que esses três zagueiros fazem a saída de bola Então aqui nesse desenho tático a gente consegue perceber muito bem Kai Walker é um lateral direito de origem Mas também joga de zagueiro pelo lado direito Ora no City Ora também agora aqui na seleção da Inglaterra E é a posição de titular dele na seleção inglesa O John Stones é o zagueiro do meio E o Harry Maguire o zagueiro pela esquerda E aqui a gente está vendo Uma das coisas que chamam muita atenção na saída de bola Os laterais sempre dando muita amplitude Mais próximo da linha Para dar essa possibilidade de uma bola Talvez mais longa caso necessite E aqui os dois meio campos Um um pouco mais avançado E o outro um pouco mais próximo Para efetuar essa saída de bola E aí a gente percebe Aqui é pressionado Aqui eu dei como destaque Como vocês viram As opções de passos ficaram um pouco difíceis Por quê? Porque fecharam essa porta aqui para o Kai Walker nesse lance E aí ele prefere recuar E esse é um dos pontos que me chamam muita atenção da Inglaterra Por quê? Normalmente a gente fala assim Ah, o time está dando chutão Esse time não está tão bem Porém, galera Depende muito do chutão E no caso da seleção inglesa Ela tem uma opção muito forte Para efetuar essa saída de bola no chutão E pode quebrar muita linha de marcação adversária Que é quem? Simplesmente Harry Kane Mais conhecido também como Harry Kane Que olha o que a bola chega nele Ele já percebe a passagem do meio campo Ou seja, auxiliano E dá um passe lindo de calcanhar Que quebra total a linha Foi um contra-ataque Não dá para mostrar o vídeo todo aqui para vocês Agora de novo O adversário pressionando a saída de bola da Inglaterra O que a Inglaterra vai acabar fazendo? Lembrando que a Inglaterra Ela tem uma qualidade técnica muito boa nessa defesa Com a bola no pé A gente pode até falar Talvez o Harry Maguire é um cara um pouco mais questionável Mas principalmente do lado do Kai Walker ali Eu já vejo como muito boa Nesse frame A gente já consegue ver 6 jogadores do adversário Pressionando a saída de bola Porém, deixa o corredor ali aberto O jogador recebe E olha a inteligência do Kai Walker Até por ser um lateral direito Ele troca muito de posição Então, no momento Vou até voltar esse lance Que foi muito rápido Mas no momento que ele percebe Que foi pressionado Que está difícil Ele já está lá no ataque Ou seja, está mais avançado E aí ele dá a opção de passe Que quebra total a linha de marcação E acaba gerando um ataque muito perigoso Vamos falar de fase ofensiva agora Seleção inglesa atacando Esse é um ponto que eu acho bem legal De mostrar aqui pra vocês É que a dinâmica toda do ataque Sempre busca Buscar a linha de fundo Não à toa joga com 3 jogadores 2 alas extremamente abertos E também 2 pontos que fecham No momento que os alas passam Pra quê? Pra sempre buscar O seu centroavante Fazedor de gol Harry Kane Então nesse lance a gente vai ver muito A jogada começa lá atrás O ala direito está por dentro Olha pra você ver que curioso Eles têm muito essa facilidade De se movimentar Pelo campo Várias vezes a gente vai ver Esse cenário acontecendo O ala consegue Quebrar essa linha de marcação Até com um pouco de dificuldade Depois disso a bola acaba sobrando E aqui eu já dou destaque Pro Harry Kane Exatamente por quê? Presta atenção na movimentação dele A jogada está ali pela direita O passe aqui no ponta Um dos meio-campos percebe Esse espaço que o adversário Deu nas costas E a bola chega nele E presta atenção Na movimentação do Harry Kane Pra quebrar a defesa E efetuar o gol Coisa linda, né? E aqui a gente vai falar De uma das grandes armas Da seleção inglesa Que é a sua bola parada Faz muito gol Desse jeito A seleção inglesa Até pelo fato de ter Ótimos cobradores E também Ótimos cabeceadores E aí eu vou ter que falar bem Do Harry Maguire aqui Isso com certeza Você não ia imaginar, né? Mas sim É fato O Harry Maguire Ele é muito bom No cabeceio Não só ele Mas também o Stonings Tem essa característica E a Inglaterra Faz muito gol Descanteio Então vale a pena Ficar de olho Vocês viram que nessa movimentação O Tyrone Minks Que era titular Nesse jogo específico Puxou a marcação E deixou o Maguire De um pra um Cara, e um pra um No Maguire É como se ele estivesse livre E ele efetua O gol aqui Com facilidade E uma ótima cabeçada Um segundo lance Pra mostrar Esse não escanteio Mas uma bola na área A Inglaterra é muito boa Nesse quesito Principalmente Eu gosto muito De comprar A bola parada Da Inglaterra Exatamente nesses lances aqui Que tem essa tendência Pra poder um canhoto Bater essa bola na área Tá E um destro também Eu gosto mais Da cobrança destro Essa bola que fica Sabe que cai na frente Ali do goleiro E qualquer cabeceio Realmente é muito difícil Difícil pro goleiro sair Difícil pra marcação Também interceptar E aí nesse lance De novo A gente vai ter que falar bem E ver o Maguire Fazer um gol Você vê que ele movimenta Muito bem Sai total da marcação Você vê que tinha Diversos jogadores Do adversário Dentro da área E ninguém acompanhou O Harry Maguire Pra ele Fazer o gol De cabeça E aí um outro ponto Dessa bola parada Não somente Escanteio E falta pra cobrar Na área Mas também a falta direta Dois jogadores Se destacam Lembrando que Um deles pode até Ficar de fora da copa Eu acredito que ele vai estar No elenco Ser um reserva Que é o James Ward Praus Sofhampton Quem já viu O Sofhampton jogar Sabe É exímio na bola parada E falta direta Então aqui a gente vê Um exemplo muito claro Quis trazer um exemplo Com ele com a camiseta Seleção inglesa Até porque se trouxesse Sofhampton Ia ser sacanagem Muito gol pra mostrar E aí o destaque Pro gol Você vê que não era Nenhuma falta próxima Uma falta um pouco Mais distante E olha a batida dele Ele bate muito bem Dificilmente Eu vejo Uma falta do Ard Praus Que ele não acaba Acertando a trave Ou acertando o gol Então é muito bom De comprar também E aí Sim agora falando De um titular De um jogador Que possivelmente Pode ser titular Tem mais chance De ser Que é o Kieran Tripper E aqui eu trouxe O gol dele Na copa passada Mas no Newcastle Também Quem acompanha A Premier League Vê ele no Newcastle Sabe que ele é muito bom Um exímio Cobrador de falta E vale muito a pena Comprar Inclusive esse Saudoso Pra mim Porque eu peguei esse gol Contra a seleção Da Croácia Lá em 2018 Como eu expliquei muito Da bola parada Tenho que trazer aqui pra vocês Uma explicação De como isso é feito Isso é feito na Betfair Onde a gente consegue Fazer as operações De entrada e saída Do mercado Ao vivo E como você pode aproveitar E quais mercados Você pode utilizar Pra comprar A favor Essas bolas paradas Escanteios Da seleção inglesa Primeira opção Pode ser aqui No mercado Do resultado final Que em caso Da Inglaterra Você compra o escanteio Por exemplo Vem 34 A Inglaterra Faça o gol Ode desce ali Sei lá Pra 1,10 1,05 1,08 Você consegue fechar a posição E já garantir o seu lucro E também Há sempre A opção de comprar No mercado De overgols Eu particularmente Gosto mais de comprar No mercado De vencedor E é isso E aí caso você tiver alguma dúvida De como isso daí é feito Além do link na Betfair Pra você criar a sua conta Aí abaixo Também a gente tem um curso Gratuito de treino esportivo Na nossa plataforma De cursos do Clubão Fechado? Tá aí embaixo Só você clicar no link Na descrição Possíveis ondas iniciais Na seleção inglesa Do Gerard Soutgate Que é um cara muito criticado Pelas suas escolhas No gol Pickford Lembrando que o Pickford Pode ser preterido Pelo Pope Também Que não foi bem Inclusive Tem o Aaron Ransdale O Jim Henderson Também pode ser uma possibilidade Pra Copa do Mundo Mas acredito que o Pickford Titular de 2018 Vai ser titular novamente Aí a linha de 3 zagueiros Tá formada por Harry Maguire John Stones E Kyle Walker E aí vale a ressalva O Kyle Walker No momento que eu tô gravando Esse vídeo Tá lesionado Então pode ser que ele fique De fora do Mundial Aí a Inglaterra tem que buscar Uma outra opção Mas até o momento Tá Não tá nada garantido Ó parei o vídeo Só um minutinho Pra te dar um recado Bem importante Quer apostar na Copa do Mundo E não tem casa confiável Aqui com o link na descrição Você vai ter todas elas Indicadas pelo Clube da Possa Então clica aí E cria sua conta Nas alas A gente tem o Rhys James E o Luke Shaw E aqui cara A gente tem várias opções Como por exemplo A gente pode ter o Alexander Arnold Esse é uma das grandes críticas Que tem o Southgate Por quê? Porque ele não consegue extrair O melhor daqui do Alexander Arnold Na seleção Não à toa Ele joga muito pouco Ele também lá do lado esquerdo Além do Luke Shaw Ele tem a opção Do Ben Chiu Ainda não sei qual deles Irá pro Mundial E também tem o Kieran Trippier Que eu mostrei até aí Na bola parada Muito bom Lembrando que ele jogou Chegou a jogar titular Do lado esquerdo Ou seja Como um ala Do lado esquerdo Então tem essa possibilidade Também Inclusive O Rhys James Falei sobre o Kywalker No momento que eu tô gravando Tá lesionado Espero que ele vá pra Copa É um ótimo jogador E merece isso No meio campo Tudo indica que Deacon Rice Vai ser titular Do lado do Jude Billigan Cara Tá jogando demais A Borussia Dortmund Merece E aí ele tem a opção Do Calvin Phillips Que também está lesionado Nesse momento Que eu tô gravando Esse vídeo É uma das principais opções Assim como o James Ward Que eu já citei pra vocês E algumas outras Que podem surgir aí Nos 26 convocados Que a gente só vai saber Lá na frente No ataque A gente tem o Ryan Sterling Phil Foden E Harry Kane Tudo desenha Pra ser exatamente Dessa forma Mas a Inglaterra Também tem outras opções Como por exemplo O Mason Mount Pode jogar aqui no ataque O Jack Grealish Temos também O Bukayo Saka Que eu gosto demais Que pode ser opção Aqui também Tanto pela ala Quanto também Ali no ataque Tá Então é um jogador Que também joga Do lado esquerdo Apesar de no Arsenal Ele ser Um ponto Tá pelo lado direito Tá Então tem ótimas opções E pra não Não falar O Tommy Abrams Também é uma opção Pro Harry Kane Mas aí cara Pro Kane sair Ser banco Ou qualquer coisa Só em caso de lesão Mesmo Pra ele ficar de fora É isso pessoal Espero que vocês tenham entendido Como joga essa seleção inglesa E aí Vocês acreditam Sempre chega Com muito raio Pra seleção inglesa Mas será que vence A Copa do Mundo Tem condições pra isso Tem elenco pra isso Joga futebol pra isso Como a gente mostrou Deixa tudo aí nos comentários Quero saber a sua opinião Valeu? Tamo junto